Eu sou favorável a uma estratégia de confronto, de conflito. Eu acho que se nós não fizermos confronto, conflito, nós não vamos avançar e mudar nada. Essa ideia do consenso, de mascarar os conflitos, ela é uma ideia que só serve à conservação das coisas como estão. A reforma sanitária no Brasil é um tema ultra atual. Por quê? Porque nós não conseguimos ainda, não conseguimos avançar e transformar a reforma sanitária e o SUS em direito efetivo à saúde. Nós ainda temos um déficit muito grande, um déficit sanitário muito grande no país, índices de mortalidade, índices de morbidade indesejáveis e incompatíveis com o que nós já alcançamos na própria economia brasileira. A reforma sanitária no ano 2009 é um tema altamente atual. Por quê? Porque o que foi colocado democraticamente pela sociedade brasileira, com apoio do SEBS e de outras entidades, no capítulo constitucional de que a saúde é um direito de todos e isso passa a socializar, então, o acesso à saúde, isso, infelizmente, não tem sido cumprido como o SEBS e como aquelas pessoas que idealizaram esse capítulo gostariam. E essa é uma questão muito atual hoje, muito atual. A gente tem um sistema potente, pujante, tem um direito à saúde inscrito na Constituição, que são poucos os países que têm, a gente tem um sistema instalado, consolidado no país inteiro, mas a gente tem inúmeros problemas e esse direito à saúde, ele até hoje não foi concretizado. Então, primeiro, concretizar o direito à saúde, isso é absolutamente fundamental, fazer disso uma realidade cotidiana dos cidadãos, dos indivíduos, dos brasileiros como um todo. Legenda Adriana Zanotto